Oi pessoal, tudo bem? Aqui Direito com Elas, hoje aula 3 do nosso mini curso de Direito de Família, falando um pouquinho hoje sobre o casamento. Estou começando a falar sobre casamento, que é um dos principais pontos do Direito de Família no Código Civil. Hoje falando um pouquinho sobre o que é o casamento para o Código Civil e a capacidade para casar, ou seja, a capacidade que a pessoa tem que ter para o casamento. Bom, inicialmente no artigo 1511 a gente já encontra um conceito de casamento, comunhão de vida entre duas pessoas que pretende estabelecer essa relação entre elas. Vejam que o casamento hoje, gente, não é mais como o próprio código numa redação anterior falava, ou seja, homem e mulher. Hoje o casamento pode ser celebrado entre pessoas, significa que tanto homens e mulheres podem se casar, quanto pessoas do mesmo sexo, ou seja, homem e homem, mulher e mulher. Então o casamento hoje não é mais conceituado como união entre homem e mulher com o objetivo de ter uma vida em comum. Não, o conceito tem que ser mais abrangente, falando em união de duas pessoas, que pretendem ter uma vida em comum, pretendem ter uma comunhão de vida. Isso é o mais importante e a relevância que a gente tem que ter. Então mesmo nos artigos que mencionam a união entre homem e mulher, nós já sabemos que isso tem que ser um pouco mais abrangente para falar a união entre pessoas. Com relação à capacidade para casar. Para que uma pessoa possa se casar hoje, o artigo 1517 disse que a pessoa tem que ter 16 anos pelo menos, ou seja, a idade núbio, que é a idade em que a pessoa está apta a se casar, ocorre aos 16 anos. Evidentemente, tendo 16 anos, a pessoa é relativamente capaz e, portanto, ela não pode simplesmente casar por livre espontânea vontade sozinha. Aos 16 anos, ela tem que ser assistida por seus representantes legais. Então, se uma pessoa com 16 anos quer se casar, ela tem que ter autorização dos representantes legais, que em geral são seu pai e sua mãe. Não basta ter autorização apenas de um dos genitores, ela precisa ter autorização dos dois genitores, ou seja, do pai e da mãe. Se apenas um deles concordar e o outro não, será necessário pedir uma autorização judicial, ou seja, um suprimento judicial para que o juiz supra a ausência de autorização de um dos genitores. Isso, então, é bastante importante. É possível a pessoa se casar com menos de 16 anos? Bom, antes de nós termos uma alteração relevante no artigo 1520, era possível que uma pessoa pudesse se casar, uma mulher, uma menina, se ela estivesse grávida, ou para evitar o cumprimento de pena criminal. A questão do cumprimento de pena criminal já não era mais aplicado, porque os crimes contra os costumes, alguns deles, foram, há alguns anos atrás, revogados. Então, hoje você não tem mais sedução, nem rapto de mulher honesta, que eram crimes previstos no Código Penal e que permitiam que a pessoa pudesse se casar ao invés de cumprir a pena. Isso tudo estava previsto no artigo 1520 do Código Civil. Como hoje esses crimes contra os costumes, eles foram revogados, eu não tenho mais a sedução e nem o rapto de mulher honesta, que era o que justificava o artigo 1520, restou apenas o caso de gravidez. Então, o artigo 1520 do Código Civil dizia na redação anterior que, excepcionalmente, o juiz autorizará o casamento de pessoas menores de 16 anos em caso de gravidez. Só que este ano, ainda alguns meses atrás, foi ditada a alteração do artigo 1520. Então, o artigo 1520 que permitiu o casamento em caso de gravidez dos menores de 16, passou a ter a seguinte redação. Fica proibido o casamento entre pessoas, ou, perdão, fica proibido o casamento de menores de 16 anos. Ou seja, proibiu. Menores de 16 anos não podem se casar. Portanto, o que eu tinha como exceção que era o caso de gravidez, deixou de existir a partir da nova redação do artigo 1520 que proíbe o casamento de menores de 16 anos. Então, nem com autorização judicial, nem com autorização de ninguém, hoje não pode ser celebrado o casamento de pessoas menores de 16 anos. Então, essa é uma alteração relevante com relação à capacidade matrimonial. Beleza, pessoal? Então, a idade inútil ocorre aos 16 anos. Preciso ter autorização dos pais nesse caso. Se a pessoa for maior de 18 anos, não precisa ter autorização de ninguém. E não é possível mais o casamento se houver caso de gravidez. Fica proibido o casamento. Aí a pessoa tem que esperar a nascer criança, vai se virar de outro jeito que não vai poder ser celebrado o casamento, nem com autorização do juiz. Ok? Se vocês gostaram, deixe a sua curtida. Continue acompanhando o nosso canal, vídeos novos todos os dias. E não deixe de acompanhar o nosso minicurso do Direito de Família. Na semana que vem, a gente continua falando sobre pressupostos do casamento, requisitos e algumas peculiaridades desse instituto super importante, que é o casamento dentro do Direito de Família. Combinado? A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Um beijo. Até lá.